O Ministério Público do Estado entrou com uma ação civil pública na Justiça para obrigar o governo a reativar o regime semiaberto. Na ação, o Ministério Público diz que se for preciso, o governo terá de providenciar instalações físicas para o funcionamento da unidade prisional do semiaberto. Os promotores querem uma decisão em no máximo 60 dias e pediram multa em caso de descumprimento de R$ 20 mil por dia até o valor de R$ 800 mil. O semiaberto foi desativado pela Secretaria de Administração Penitenciária e os presos passaram a usar tornozeleiras eletrônicas. Esse fim de semana tem Feira do Passo no centro da capital com várias atrações. Mas já está rolando desde cedo, viu? A repórter Gabriela Moreno foi até lá e traz a programação para a gente. Olá, Gabi! É isso mesmo, Mariana! Essa é mais uma edição da Feira do Passo aqui no Centro Histórico de Manaus. Um evento para toda a família que acontece sempre no segundo fim de semana do mês. Tem muita música e mais de 100 empreendimentos entre produtos criativos, gastronomia, artes e espaço infantil. O evento começou hoje e segue até amanhã, no domingo, a partir das 4 horas da tarde. Volto com você, Mariana. Obrigada, Gabriela. E olha o dia dos pais de meninos e meninas de um abrigo aqui da capital. Vai ser cheinho de carinho, mas isso graças aos voluntários. É um desses lugares onde crianças encontraram paz. Um cantinho seguro para quem foi vítima de violência ou está em situação de risco. 21 crianças e adolescentes de 0 a 18 anos vivem nesse abrigo no Parque 10. Algumas vieram parar aqui depois de medidas protetivas estabelecidas pela justiça. É muito importante ter esse amor compartilhado, que é um dos nossos valores. E elas recebem isso de forma maravilhosa e conseguem administrar muito bem essa situação, apesar da imaturidade deles. O abrigo depende de doações. E as crianças, do carinho de quem é solidário. Foi por isso que o Rafael veio até aqui. Ele é designer, trabalha com o desenvolvimento de bicicletas e usa o talento que tem para cuidar das bikes de meninos e meninas. Para as crianças, é uma espécie de paizão. Admito que pelo tempo que eu passo com eles, eu sou mais o vô que estraga do que o pai que educa. Mas é bom poder dar o carinho e receber o carinho deles. Nem tem problema, Rafael. Por aqui o dia foi dedicado aos papais do coração. Aqueles que têm família, mas que tiram um tempo para cuidar de quem perdeu o convívio com o pai. Quem quiser ajudar nesse domingo, é só entrar na página do abrigo na internet. Eles estão à espera de muito carinho. Pois é, né? Amanhã, Domingo dos Pais, é dia de curtir os filhos, para muitos deles. Mas nós fomos em busca de histórias de pais que superam obstáculos para estar pertinho e aproveitar ao máximo os filhos. É história de amor que os repórteres Davis Alberto e Patrícia de Paula contam agora. Quando Fabián passou por esse portão, a vida dele começou a mudar. Deixou o mundo das drogas, encontrou força em Deus e na família. E se recuperou com a ajuda de pessoas que não conhecia. Ele queria ter de volta a esposa e os filhos. E conseguiu, depois de um ano e meio, no centro de recuperação. Hoje poderia ir embora, mas preferiu ficar para ajudar outros pais. Eu cheguei debilitado aqui, precisando de ajuda, com família destruída. E em tempos da minha vida, as pessoas não acreditavam em mim. Fabián, que era motivo de tristeza para os filhos, agora é visto assim. Eu tinha vergonha do meu pai. E hoje, quando eu tenho meu pai aqui do meu lado, eu falo, um dia vocês vão conhecer meu pai, um dia ele vai vir me deixar na escola. E eu sinto muito orgulho dele. Ele é a melhor coisa que tenho na minha vida. Ele significa muita coisa para mim. Tipo, um super-herói. Um monte de coisa, não sei nem como explicar. Aqui, os filhos podem abraçar o pai quando quiserem. Mas nem sempre é assim. O amor pode ser transmitido apenas pelo olhar. É o que faz o João Gabriel, de apenas um ano. Ele está internado e ligado a esses aparelhos. Foi diagnosticado com uma síndrome que causa problemas musculares. Esse vai ser o segundo dia dos pais do seu Francisco, na UTI com o filho. Eles fizeram esse exame aqui, né? E foi constatado que deu uma doença chamada AMI, atrofia muscular espinhal. Dizem que, enquanto ele estiver com essa doença, ele só poderia respirar se fosse por aparelho. Aí, no caso, ele teria que ficar aqui até quando a vontade do senhor, né? Seu Fabián e seu Francisco são desses pais exemplos que nos inspiram. Ele e os filhos nos mostram que estar perto é importante. Foi o que me fez pegar o celular e ligar para quem está distante. E é por causa dessa distância que eu também vou aproveitar para falar com meu pai, que está no Maranhão. Feliz dia dos pais! Parabéns pelo seu dia! Ah, muito obrigado! Boa noite! Muito obrigado, minha filha! Estreio meu! Eu sou muito feliz, eu sou muito feliz, eu sou muito amigável. Tenho muito orgulho de ser sua filha. Meu pai, Beto de Paula. Difícil é não se emocionar. E fazer dessa data criada para incentivar as vendas no comércio um dia dedicado a eles, de verdade. Com demonstração de carinho e muito amor. É muito amor, né? São histórias de amor que podem, inclusive, mudar momentos. Pessoas aí que estão brigadas com o pai de repente. Vamos mudar essa história agora? O Jornal em Tempo termina aqui, mas você pode acompanhar a nossa programação pela internet, na nossa página do Facebook e também no YouTube. Muito obrigada pela companhia, uma ótima noite e, é claro, um feliz Dia dos Pais para todos nós. Até segunda! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho